Nesse vídeo eu quero te mostrar esses excelentes fones custo-benefício na faixa dos 300 reais, as características e diferenças deles. Então, bora lá! Eu sei que muitos podem colocar nos comentários também outros modelos de fones que eu poderia ter trago aqui no vídeo. Mas o motivo de eu ter trago esses três é porque eu cheguei a testá-los e realmente acho boas opções de compra. Mas deixa eu pegar aqui realmente os fones que são essas três criancinhas. O que eu quero hoje trazer no vídeo para você? E eu quero começar aqui com esse do meio, que é o Redmi Buds 4 Pro. Um excelente fone da Xiaomi e eu vou começar agora a mostrar as características para você. Essa é a case dele, num formato mais retangular. Na parte de trás temos aqui a logo da Redmi, na parte de baixo a porta de carregamento do tipo C e o seu botão de despareamento para desconectar o Bluetooth do dispositivo em que ele estiver conectado. E abrindo aqui a case nós temos propriamente o fone. E olha só como é que é o fone. Esse é um fone totalmente preto, dando um destaque nessa parte traseira que tem esse prateado aqui presente, onde vai rolar os comandos que eu já vou mostrar aqui para você também. Mas antes de tudo, deixa eu colocar ele nos ouvidos para você ver como é que ele é. Olha como é que ele fica na orelha. Ele é um fone relativamente imperceptível no sentido da coloração, né? Porque como é totalmente preto, só tem essa parte prateada que vai dar um pouco mais de destaque. Mas como ele tem uma estrutura um pouquinho grande, acaba também ficando um pouco mais perceptível devido a essa parte da estrutura. Ele é um fone confortável, ele fica bem fixo na orelha. Porém, se ocorrer muitas pancadas, como eu estou fazendo aqui agora, e continuar me movimentando, pode acabar acontecendo de cair como acabou de ocorrer agora. E vamos agora conectar realmente no celular, porque temos aqui algo muito bacana no Realme Buds 4 Pro, que nós temos um aplicativo próprio para poder utilizar ele. Na verdade existe dois. Existe o que eu vou te mostrar agora, que está aí na tela para você, que é o Realme Buds M8. E também existe o que vem no QR Code dentro aqui da caixa. Olha só, aqui dentro do manual, nessa partezinha bem aqui, tem um QR Code que você lê e também abre um aplicativo para você instalar. Eu gosto de utilizar aqui realmente já o Mi Buds M8, porque através aqui do Mi Buds M8 eu já consigo ter em português todas as configurações necessárias. Já está conectado aqui, vou abrir. Olha só, já abriu aqui para mim, está vendo? Como já está conectado no Bluetooth, perceba aqui o que aparece no aplicativo. Aparece a estrutura dos fones, da case, o estado de cada fone em relação à sua bateria, da case também. Só quero me atentar mais nessa parte de baixo, que é o cancelamento de ruído e a transparência. Esse cancelamento de ruído é para quando você está ouvindo uma música, está ouvindo alguma coisa aqui, está com barulho externo, você vai ativar ele, você pode até modificar aqui a intensidade dele também. E quando ele está ativado, ele vai abafar o som externo. Você vai conseguir se concentrar mais naquilo que você está ouvindo. É uma função muito boa, a transparência já é o contrário, ele melhora o som externo e abafa o som interno. Outra coisa bacana, gestos. Aqui, lembra que eu acabei de falar dessa parte aqui externa dele? Hoje nós temos essa parte prateada com toda a questão do touch que temos aqui dele, que na verdade o touch fica mais ou menos por aqui. Pois é, essa parte aqui vai ser utilizada juntamente com as configurações que você coloca aqui nessa área do aplicativo. Então você consegue fazer as modificações para play, pause e ocorrer conforme as configurações que você coloca. Uma coisa bacana aqui das configurações, essa área aqui, aumentar o volume e abaixar o volume. Então você tem essa comodidade nos fones. Por exemplo, estou aqui dentro da música, vou dar três toques conforme a configuração que eu fiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está vendo? O volume foi diminuindo. Agora, aumentar. 1, 2, 3 na direita. 1, 2, 3 na direita. 1, 2, 3. Está vendo? Ele vai aumentando conforme os comandos. Mas eu quero mostrar agora para você também a relação da qualidade sonora. Eu vou colocar aqui o som na metade mais ou menos. Olha só como é que fica o Redmi Buds 4 Pro. Bacana, né? E outra coisa interessante que vai acontecer agora. Vou colocar os dois no ouvido novamente. Você está vendo que o play está acontecendo, né? Vou tirar só um fone. Percebeu que deu pause? Vou colocar de novo. Não estou apertando nada. Por que isso está acontecendo? Porque nós temos aqui uma detecção intra-auricular. A funcionalidade que temos aqui dentro, bem essa partezinha aqui, ó. Detecção intra-auricular. Por que ela é bacana e por que isso acontece? Porque aqui nós temos um sensor no fone. Ele se encontra mais ou menos nessa área. Ó, você está vendo que agora acabou dando play mesmo sem apertar nada. Eu vou dar pause manual mesmo. Vou pegar mais ou menos nessa área do fone para não encostar no sensor. Ó, então perceba só o que vai acontecer. Ó, vou colocar meu dedo aqui. Está vendo que deu play? Ó, vou tirar. Ó, o pause. Coloquei o dedo aqui novamente. Ó, o play lá. Isso é porque temos um sensor aqui presente no Redmi Buds 4 Pro. Ele não é o único. Vai ter mais que vai ter esse ao longo da lista. Então fica ligado. Não perde os próximos fones porque tem coisa muito boa aqui para você. Outra coisa legal aqui do Redmi Buds 4 Pro é que entre os modelos ele acaba sendo o que tem mais duração da bateria. Nós temos aqui uma bateria total de 36 horas presente e somente o fone ele fornece 9 horas total. Então, poxa, temos aqui bateria suficiente para você utilizar o dia inteiro e até mais para um outro dia. Ele carrega muito rápido também. Se, por exemplo, você utilizou por 9 horas seguidas e precisa utilizar ainda mais o fone, em torno de 5 minutinhos a 10 minutos você já pode utilizar aí para mais uma hora. Então, fica de boa, fica tranquilo que rapidinho, já carrega rapidinho e você continua utilizando. Outro ponto legal aqui do Redmi Buds 4 Pro é que ele tem um Bluetooth 5.3. Ele acaba sendo aqui o da lista. O único que tem essa possibilidade de tecnologia mais avançada, mas tem que levar também em consideração o preço. Vou deixar até os links deles também na descrição para você ver o preço de cada um deles. E temos um outro diferencial dele que é o delay por jogos. Vou entrar aqui, por exemplo, no Free Fire para a gente ver como é que fica o delay. O microfone está na mesa também, já estou aqui dentro de Free Fire e vamos ver como é que fica o delay aqui no jogo. Sono alto e olha só, olha só. Cara, para mim está um delay muito bom. Lembrando que aqui no Redmi Buds 4 Pro nós temos um delay de 59 milissegundos, de acordo com a marca. E para mim está rapidinho, está legal. Já deu para aqui ter uma noção no Redmi Buds 4 Pro. Vamos agora então ver juntos o Realme Buds Air 3 Neo. Vamos ver ele aqui, olha só como é que é essa criança. É um fone bacana, hein? É um fone que na minha opinião entre os três é o mais elegante, o mais bonito. E nós temos aqui também essa forma na estrutura, onde acaba sendo um pouquinho mais longa, embora ele também seja um fone intra-auricular. Então você coloca ele aqui no ouvido conforme cada posição. Coloquei aqui no meio, olha como é que ele fica. Ele fica fixo também, confortável. Eu nem consigo sentir que eu estou com ele quando estou utilizando, né? Dá até para se esquecer. Ele acaba, na minha opinião, sendo um pouquinho mais fixo do que o Redmi Buds 4 Pro. Está vendo? Eu estou ainda me movimentando, já bati bastante na minha orelha e ele não cai. Ele pode talvez, claro, uma hora cair sim, mas eu posso dar muito mais impacto e isso acaba não acontecendo. Acabei não mostrando muito para você a case. Olha só como é que é a case. Também é um formato meio retangular, só que acaba sendo um pouquinho maior do que no Redmi Buds 4 Pro. E eu acho muito top essa coloração, esse azul marinho. E a parte de cima, então, olha só para isso, velho. Olha essa logo. Que logo top que nós temos aqui no Redmi Buds Air 3. Pelo preço, eu acho que acaba sendo realmente o mais elegante, hein? Na parte de baixo, temos a parte de carregamento do tipo C. E aqui na lateral, nós temos a parte também do botão desse parinhamento. Algumas características que sobressaem aqui no Redmi Buds Air 3. Deixa eu entrar aqui no aplicativo para você ver que é o aplicativo que nós temos, né? É o aplicativo Realme Link. Uma vez que você esteja conectado com o fone junto com o celular, no dispositivo que você esteja de celular, você pode entrar aqui nesse aplicativo e através dele você também pode fazer configurações, modificações. E aqui acabou pedindo para mim atualizar, já atualizei. E olha só as funcionalidades que temos aqui presentes. Olha o cancelamento de ruído, transparência. A mesma coisa que temos lá no Redmi Buds 4 Pro, né? Só que além disso, a gente tem outras coisas bem bacanas, que é a redução do ruído de vento. Isso para mim é um diferencial, por quê? Em relação à possibilidade de cancelamento de ruído, os dois acabam sendo muito semelhantes. Eu não quero aqui entrar tanto em termos técnicos, mas tendo a questão dos decibeis. Lá no Redmi Buds 4 Pro nós temos 43, enquanto no Realme Buds Air 3 nós temos 42. Quanto maior, melhor. Então ele acaba conseguindo por um pouquinho só ter mais cancelamento do que aqui no Realme. Mas aqui nós temos essa redução do ruído de vento, coisa que não temos disponível lá no Redmi Buds 4 Pro. Então, o que isso faria? Se você tivesse em um ambiente público, está ventando muito, né? Um ambiente aberto. Se você coloca, por exemplo, lá o fone, aí você está com essa função ativada, ela vai melhorar para que o áudio não fique sendo distorcido, perdido, ou pelo vento muito forte. Então é algo muito legal. Outra coisa, efeito sonoro. Isso não temos lá no Redmi Buds 4 Pro. Então a gente consegue aqui alterar conforme a música que a gente estiver ouvindo, né? O áudio no geral. brilho para a música mais para agudo, bass boost para aqueles sons mais com grave, né? E aqui no equilibrado para todos os tipos de sonhos. Consigo também, nessa parte aqui de sintonização de áudio, fazer modificações conforme a possibilidade auditiva que eu estou tendo. Como assim, Elisil? Olha só. Vou entrar aqui, vou mostrar para você como é que estava antes e depois nesse gráfico. Vou colocar aqui no antes, só para você ver como ficaria. Está aqui tocando, você está vendo? Está aparecendo o fone esquerdo, o fone direito e o grau de reforço. Olha como é que está todos os gráficos, né? Beleza. Vou colocar no depois agora. Percebe que agora que eu coloquei depois, como ficou muito mais alto? Isso não é porque a minha audição está ruim, não. Não é nada disso. Eu só fiz aqui todo o teste que eu mostrei lá no vídeo próprio do Xiaomi Buds R3. Dá uma olhada se você quiser ver tudo o que eu fiz lá. No teste inteiro, eu só fiquei apertando para dar uma configuração e essa configuração acabou sendo essa como tivesse bastante perda de audição. E essa perda acaba sendo aqui no aplicativo melhorada. Ou seja, você vai ter no seu fone a qualidade, a frequência sonora necessária para o seu ouvido. Então, se também você tem uma perda mais de um lado do que no outro, ele vai dar a frequência conforme a necessidade de cada lado. Isso é um diferencial muito bom, principalmente na faixa de preço, que nós conseguimos encontrar aqui no Xiaomi Buds R3. Outra coisa que nós temos aqui também, conexão dupla para computador, celular ou dois celulares, como eu já falei anteriormente no Redmi Buds 4 Pro. A mesma coisa aqui, detecção nos ouvidos. Aquela possibilidade de tirar, colocar no pause, né? Quando coloca no ouvido novamente, colocar no play, temos aqui também presente no Xiaomi Buds R3. Vou colocar agora os fones para você ver a qualidade sonora. Agora deixa eu voltar a música aqui para o início, colocar em mais ou menos na metade e olha só. Uma qualidade sonora bem bacana, né? Talvez você está aí pensando, por que eu estou segurando os fones e ainda está com o play rodando se tem a detecção intra-auricular, né? Eu estou aqui com o dedo na área de detecção. Então, vou tirar o dedo aqui, você vai ver que o pause vai acontecer. Tá vendo? Pause, coloquei, play, não estou apertando nada, tá? Isso é exatamente, realmente, aqui a detecção intra-auricular. Vamos ver o delay em jogos, como é que fica? Bora lá. Já posicionei os fones aqui, então. Vamos ver. Coloquei no máximo também para ouvir a potência, hein? Quero ouvir a potência, ó. Olha aí, ó. Um delay também bem bacana, né? Um delay legal. Mas aqui nós temos 88 milissegundos segunda real, mas olha, coloca nos comentários para mim. Você consegue perceber a diferença entre o Redmi Note 4 Pro e o Realme? Sinceramente, a resposta também para mim está bem legal. Está gostando do vídeo até aqui? Então, se inscreve no canal para não perder todas as novidades que eu venho sempre trazendo. Não é só sobre fone que eu acabo trazendo comparativo, não. Celulares, trago sempre minha opinião sincera sobre tudo eles. Então, vai e se inscreve no canal, poxa. Eu tenho certeza que esse vídeo está te ajudando e deixe também o seu like para ajudar outras pessoas. E o que é bacana também de se dizer, entre os modelos, é que nós temos aqui uma proteção contra respingos de água. Isso, é respingos. Ele não é a prova d'água, não é para você entrar na piscina e emergir realmente dentro de água. Mas, por exemplo, você está lá com um fone, está correndo, acaba suando, ouvindo aquela música, não vai trazer nenhum tipo de problema para o fone, porque ele tem essa proteção contra a poeira e também contra a água. Se você está procurando um fone para reunião, todos eles vão te atender bem. Mas, se você estiver em um ambiente em que precisa ter uma qualidade sonora melhor, porque está tendo muito barulho, aí o Realme Buds Air 3 acaba se sobressaindo comparando aos outros dois. Mas, é claro que o Redmi Buds 4 Pro não fica muito atrás, porque os dois têm essa parte de estrutura, onde acaba ficando a audição mais próxima do microfone. Mas, aqui no Realme Buds Air 3, nós temos três microfones presentes, que ainda tem uma inteligência artificial presente também, para melhorar ainda, deixar mais limpa a qualidade sonora. E o terceiro aqui da lista, mas não menos importante, esse daqui provavelmente você já conhece, ele já foi um sucesso, continua ainda sendo, para mim, é um dos melhores fones custo-benefício com relação ao preço que ele é vendido e ao tudo que ele fornece, que é o AirDots 3 Pro. Se você já me acompanha aqui um tempo no canal, já deve ter visto vários vídeos que eu já fiz sobre ele, comparativos também, porque sim. Esse é um fone que eu coloco a minha mão no fogo, e dificilmente uma pessoa não vai gostar, porque ele é muito completinho, principalmente na faixa de preço que ele está. E ele tem aqui uma case, um formato mais de uma cápsula, se a gente compara com outros dois, ela é mais diferente. Temos aqui também o seu botão de despareamento, para desconectar a sua porta de carregamento do tipo C. Atrás, a logo da Redmi, da Xiaomi, né? E dentro, temos propriamente o fone, que acaba sendo diferente dos outros dois, porque aqui no AirDots 3 Pro, nós temos um fone, sim, também intra-auricular, mas sem essa estrutura para baixo, ele acaba realmente ficando totalmente na orelha. Isso é um ponto, como eu acabei de falar sobre o microfone, acaba sendo mais desfavorável, acaba ficando mais longe a audição para que chegue no microfone do AirDots 3 Pro. Então, para reunião, para ligação, essas coisas assim, entre os três, ele acaba sendo mais inferior, não que a qualidade do microfone seja ruim, não é isso. Mas em relação, quando não tiver muito barulho, o áudio, o seu áudio no microfone vai ficar mais abafado. E o que é legal aqui dele também, que nós também podemos utilizar o aplicativo Mi Buds M8. Fiz até já aqui a conexão com o aplicativo, aparece também o design do fone, status da bateria, a mesma coisa lá do Redmi Buds 4 Pro. Temos aqui também um cancelamento de ruído, e temos a mesma configuração de intensidade que temos lá no Redmi Buds 4 Pro. Ele é leve, balanceado, profundo. Porém, a potência, digamos assim, aqui do AirDots 3 Pro, ela acaba sendo um pouco mais baixa comparado à do Redmi Buds 4 Pro. Porque aqui no AirDots 3 Pro, são 35 decibels presentes, enquanto aqui, como eu já informei anteriormente, são 43 decibels. A bateria dele também acaba sendo diferente. Aqui no AirDots 3 Pro, a duração da sua bateria é um total de 28 horas, né? Contando o fone com a case. E somente o fone, ele dá um total de 6 horas. E que fone, hein? Olha só que bacana como ele é. É um fone que eu acho muito bonito, na minha opinião. Temos a sua forma intra-auricular, como eu já mencionei. Essa parte de trás, ela lembra até um pouco um vidro, que deixa ele num design muito atraente. Muito bonito mesmo. Ele no ouvido acaba dando esse destaque. Eu diria que talvez o Redmi Buds 4 Pro seria o mais imperceptível pela sua cor. Só que aqui no AirDots 3 Pro, se não fosse essa parte prateada, pra mim ele acaba sendo até um pouco mais imperceptível, né? Porque ele acaba sendo menorzinho, fica somente aqui realmente na orelha, não acaba indo pra fora. Mas isso é você que tem que decidir. Uma coisa é certa, ele é bonitão, fica muito bem fixo na orelha também. Olha só, eu posso bater bastante. Não é de cair com facilidade. Eu posso, ó, mexer de um lado pro outro. Outra coisa também interessante dele, ó. Você tem que colocar e girar, tá? Você dá essa giradinha aqui, ó, até o final. É essa giradinha que faz ele ficar bem fixo. Se você não der, posso talvez até que ele caia. Mas, ó, movimento, movimento, ele fica firme. Ó, coloquei então aqui na música e vamos ver a qualidade sonora. Vou mostrar pra você que tá aí mais ou menos na metade. Olha só. Dá pra ter uma noção, né? Claro que eu tô com o fone colocando no microfone pra você ouvir no outro lado. Vai trazer talvez um pouquinho de diferença, mas já deu pra ter uma noção. Agora vamos ver Free Fire. Vamos ver o delay em jogos como é que fica. Ó, mirando no nada e vamos ver. Ó, olha aí, ó. O que você acha dessa resposta? De novo, vamos ver. Ó, pra mim a resposta também tá legal. Nós temos aqui no AirDots 3 Pro, de acordo com a Xiaomi, 69 milissegundos para resposta, um delay. Então, é um delayzinho bem bacaninha. Dá pra jogar de boa. Não acho que tá interferindo tanto, mas claro, né? Você que tem que decidir. Você que vai adquirir aí o seu. Tem que ver se esse delay, ó. Ó, 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 tá bom pra você ou não. Tem um delay de detecção intra-auricular, a possibilidade de modificar os gestos, como eu já mencionei e já mostrei lá no Redmi Buds 4 Pro. A mesma coisa. São as mesmas funcionalidades. A diferença aqui é a bateria é menor, o cancelamento de ruído não é tão potente e isso não acaba sendo um problema. Mas veja bem, não é um problema. Então, temos aqui um design bacana. Nós temos aqui um fone com uma qualidade de microfone legal, levando em consideração ambientes que não seja tão barulhento e por um preço bem atraente. Então, sinceramente, qualquer um aqui dos três modelos que você queira adquirir, você vai estar fazendo um bom negócio. Se o assunto for preço, dá uma olhada no AirDots 3 Pro, continua sendo um excelente sucesso. Eu peço mais, dá uma olhada nos nossos links na descrição pra você comprar um fone realmente original e por um bom preço. Se você quiser um microfone bom, os três vai ser, mas realmente o maior destaque é para o Realme Buds Air 3. Se você quer mais duração de bateria, Redmi Buds 4 Pro, além de todos os benefícios que eu já mencionei, é o que vai se destacar entre os três. Mas agora, conta aí pra mim, qual dos três você achou mais interessante? E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.